Nosso Brasil Cante comigo esse meu sambaê Estou na Bahia Junto com você O som da Bahia a gente vê que rola Sambaê, sambaê Anda com fé, com sal na terra, com as terras Sambaê, sambaê O meu chá lá tá protegendo você, mãe Sambaê, sambaê Diglete com banana, fazendo você mexer Sambaê, sambaê Vem na mesa do KQT Nosso Brasil tem um alto astral Cante comigo esse meu sambaê Eu vou pra mim, vou levar você Lá no espaço a gente vê que rola Sambaê, sambaê E olha na condição, mas eu já vou te ver Sambaê, sambaê São Paulo e São Paulo, peço da madrugada Sambaê, sambaê Rio de Janeiro, os cantos do prazer Sambaê, sambaê Tá perdendo a brinda do KQT Nosso Brasil tem alto astral Cante comigo esse meu sambaê Eu vou pra Recife, vou levar você Lá no Recife a gente vê que rola Sambaê, sambaê Lá fica a prima do preto da tripioca Sambaê, sambaê Ao seu balança cantar pra você, mãe Sambaê, sambaê Linda, ló linda, vou batata, vou te ver Sambaê Joga a patinha pra cima, galera Bebem a linda do KQT Nosso Brasil tem alto astral Cante comigo esse meu sambaê Eu vou pra Fortaleza, galerinha No Ciringuela de Carabin Sambaê, sambaê Galera de ideias vai botar pra ver Sambaê, sambaê Lá em Natal os meus desejos te alucinam Sambaê, sambaê Galera do Cavaleão, eu tô de olho em você Sambaê, sambaê Lá na mão, tiro o meu chão Melina linda do KQT Nosso Brasil tem alto astral Cante comigo esse meu sambaê Eu vou pra ti e vou levar você Melina linda do KQT Nosso Brasil tem alto astral Cante comigo esse meu sambaê Alô, Maratacho, eu tô de ver com você Eu vou pra ti e vou levar você E você o crayão Tchau